Antônia Fontenelle, ex-mulher do diretor Marcos Paulo, voltou a criar polêmica ao usar seu canal no YouTube para criticar Graciele Lacerda, esposa do cantor Zezé de Camargo. Durante uma transmissão ao vivo, Fontenelle não poupou palavras ao se referir à atual companheira do sertanejo, fazendo um apelo para que ela sumisse do mapa. Mulher de Zezé de Camargo, custa tu dar uma sumida do mapa? Vai lá cuidar do teu bucho, da tua barriga, da tua cria. Mulher, some, faz esse serviço. Faz esse favor para todo mundo. Que coisa indigesta, gente. Que mulher indigesta, declarou. Ainda durante a live, Fontenelle também fez menção à gravidez de Graciele, não escondendo sua insatisfação com a presença dela nas redes sociais. Em um tom provocativo, a youtuber comentou sobre a nova fase da vida da esposa de Zezé, que espera um filho do cantor. Por o... Sai das redes, caralho? Está grávida, conseguiu tudo o que tu queria. O macho que tu queria, a vida que tu queria. Tu tá até prenha de um macho que nem fazia mais nem filho. O que mais que tu quer, mulher? Sammy. Vai cuidar desta cria. Que caos. Que mulher chata. Inferno. Um casal que se merece disparou. Essa não foi a primeira vez que Antônia Fontenelle atacou Graciele Lacerda. Em 2016, Fontenelle também criticou a esposa de Zezé após a participação dela no desfile da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. Na época, a escola homenageou a dupla Zezé de Camargo e Luciano, e Graciele desfilou em um dos carros alegóricos, o que motivou Fontenelle a chamá-la de sem-vergonha. Tchau. Tchau. Tchau.